Quero aqui também conferendar a mesa em nome do seu Presidente Ednaudo, Primeiro Secretário da Minas, Sr. Secretário Paulinho, para que seja julgado em paz com todos vocês. Quero tornar um assunto aqui novamente, nessas polêmicas que vem sobre a estrada de nosso campo. Quarta-feira eu estive ao Zé Neto aqui na Câmara, mas eu quero jornalizar algo aqui, muito compromisso e responsabilidade ao povo em nossa zona rural. Quarta-feira passada, na hora de tratado, eu falei aqui que não tem possibilidade de fazer estrada no tempo de chuva. E falei que o Prefeito não estava para fazer ideia com o povo da zona rural. e sim fazer um serviço certo e de boa qualidade. E não sei se a vereadora Anitta entendia o que é que foi com ela, ou o vereador que me disse, eu falei que o Prefeito não estava para fazer ideia. E realmente não dava. Porque eu tive uma conversa com o Prefeito, e ele me falou que está bem preparado no tempo certo de fazer as estradas. Certo? Porém, uma patroa chega a quase 30 toneladas. Uma caçamba, ela carrega em metralha, o pé ou o pó de pedra para agir na usina Zé Neto mais de 20 toneladas. E um carro desse, quando ele passa, na maldade, certo? Ele vai desmantelando. Quem tem um carro traçado, passa tudo bem. Quem não tem a zona rural, vai ficar de um lado e reclamando o serviço. E não vai reclamar para o secretário, nem para o vereador. E vai reclamar para o Prefeito. Prefeito, que é o serviço médio, esbaga a jornada todinha. Então, a gente estamos aqui para fazer o trabalho de morar no século. Tá certo? Por isso que eu falei que não tinha como fazer em tempo. Este momento não tem. A jornada tem que ser feita no verão. E bem feita. E eu, como vereador, eu vou acompanhar todo o serviço da zona rural. Bem, Deus. Também, falando aqui, vereador Alves, as indicações que eu fiz, referente à ocupação da esquadra do esporte, é que eu vejo o nosso esporte aqui praticamente parado, certo? Eu quero que o secretário Carlos se imobilize mais ao trabalho. Em nossa juventude, as crianças precisam, não só do futebol, do bolo, de capoeira, de judô. A gente viu, assim, um município de interior pequeno chegar agora nas Olimpíadas e trazer para o seu município uma medalha de prata. E a gente tem esse potencial do nosso município. É um município pequeno, mas temos atletas que desejam atar, praticando esporte. Então, a gente tem que se preparar mais. Eu estou aqui para cobrar. Eu estou com o governo. Eu estou com o governo, certo? Aqui, eu não vejo palco dividido. Eu vejo aqui 11 vereadores que têm um só objetivo, querendo trazer o melhor para o nosso município. Certo? Aqui não tem palco dividido. Eu não vejo aqui oposição. Entendeu? Mas que para a gente fazer a porta de nossa casa para a gente varrer onde mais, como a vereadora Rita Paula falou que fez a gente na porta dela. E a gente, no nosso município, tem quase 30 quilômetros de zona rural para fazer. Não é fazer uma porta de uma casa. Então, não é fácil fazer no tempo de chuva. Está certo? Quero também aqui fazer o convite aqui ao secretário Oscar que ele compareça aqui na próxima quarta-feira para começar a fazer o programa dele a partir de setembro que começa o verão para que a gente fique ciente de onde vai começar o trabalho das nossas estradas no verão. Está bom? Porque na água chover, eu acho que não tem possibilidade de ser um propensamento. Quer deixar o meu abraço entre todos os vereadores e que Deus abençoe todos. que Deus abençoe. E aí que Deus abençoe.